E sem enrolação aqui, vamos logo para o próximo jogo contra o Vitória. Vamos ver o plano de jogo. O Everton voltou aqui já, voltou bem até com a setinha verde. Tirar o D'Alessandro, está com a setinha meio que para baixo. Colocar o Juan Lano. Também vou colocar, cadê o Jonathan Alves? Está indo muito bem. Vou colocar o Jonathan Alves aqui no lugar do Luka. O que mais eu posso tirar? Tirar o Fabiano e vou colocar o meio campo. Não, vamos colocar mais um atacante. Deixa o Damião, né? Não, vamos dar uma chance para o Charles, que é jovem. Quem sabe ele possa entrar aí no lugar dourado, que vem tendo uma sequência de jogos aí. É, de vitórias também, né? Porque a gente só está ganhando. E é isso daí, equipe feita aí. Vamos para o jogo contra o Vicitoria, sem enrolação. Antes de tudo, vamos mudar aqui para o uniforme branco para não confundir. E é isso daí. Vamos que vamos, em busca dos três pontos fora de casa. E é nóis. É, rapaziada. O jogo aí contra o Vitória no Barradão. Tem a equipe do Internacional entrando em campo. Equipe do Vitória aí, Neilton. Aparecendo... Não sei o que com esse cabelo aí. Nada a ver, né? Está a equipe do Internacional. Nico Lopes. Patrick ali com a meia, com o meião para baixo. Não sei por que ele tem a mania de dar esse meião assim. Tá, ele fala nisso e estava arrumando o meião aí, ó. Só para falar nele. E é isso daí. Vamos que vamos. Em busca dos três pontos fora de casa aqui no Barradão. E é isso daí. É o Inter. É nóis. Em busca da Vitória contra o Derrota. Tem a equipe do Vitória chegando com o Iago. Iago. Bela interceptação do Cuesta, hein? Ih, tocou errado. Léo Ceará. Iago. E afasta a Cuesta. Escanteio para a equipe do Vitória. Tem a escanteio que o Benítez vai cobrar. Vamos ficar atentos na marcação aqui. Cruzou o Benítez. O que o Rodrigo Dourado tentou afastar ele de voleio? Está ficando louco o Dourado. Olha lá, ó. Esse cara quase faz o primeiro gol aí. Vitória chegando com o perigo. Só de cabecear no longe, hein? Patrick recuperou. Tocou para o Iago. Eu vi o para o Dourado. Tocou mais lá para trás para a Edenilson, que vai fora da área. Quase o gol do Edenilson de fora da área. Muito longe. A bola só passou no cantinho do direito do goleiro do Vitória. Está aí novamente o lance. Rodrigo Dourado. Edenilson chutou dali mesmo. Quase faz 1x0 para o Inter. Segue 0x0 Vitória e Internacional. Está aí outro escanteio para o Vitória. Benítez novamente para a cobrança. Vamos afastar, hein, zaga? Tira, Rodrigo Dourado. Está aí o contra-ataque do Inter. Edenilson puxando aí. Cadê alguém para receber? Everton passando mais embaixo. Tocou para o Everton. Everton foi levando sozinho. Cortou. Cortou mais um. Tocou para Guerreiro. De 1x0. De 1x0. Gol. Paulo Guerreiro para o Internacional. Tai Guerreiro matando a torcida do Vitória. 1x0 para o Internacional. 0x0 para o Vitória da derrota. Em pleno barradão. Que jogadinha do Everton. Voltando aí com tudo para a equipe. Está aí, ó. Cortou um. Cortou outro. Puxou para a direita. Tocou para Guerreiro. Que chutou. A bola foi meio mascada aí. Só entrou no cantinho esquerdo. Do goleiro Elias. Do Vitória. Está aí novamente o corte do Everton. Tocou. Olhou para o outro lado. Guerreiro dominou. A bola bateu no zagueiro dos caras. E só foi no cantinho. Fazendo 1 para o Internacional. 0 para o Vitória da derrota. É, rapaziada. A equipe muito bem mesmo, hein. Guerreiro jogando muito. 1x0. Segue o baile. Está aí, Guerreiro. Tocou para o Nicolopes. Sozinho o Nicolopes. Jogou para a esquerda. Vai daqui mesmo. Chutou. Para fora a bola. Vai para fora no canto direito do goleiro Elias do Vitória. Está aí, ó. Novamente. Que belo passe aí do Guerreiro. Nicolopes jogou para a esquerda. Chutou. A bola passou rente a trave direita do goleiro Elias do Vitória. Segue 1x0 para o Inter. E a bola sobou para o Vitória. Léo Ceará, Zeca na marcação. Léo Ceará invadiu. E é gol do Vitória. Que vacilada feia da equipe do Inter. Num contra-ataque. Léo Ceará empata para o Vitória. Que vacilada aí da zaga. Da zaga não. Da defesa inteira do Internacional. Zeca, Moledo e Cuesta. Não sei o que aconteceu ali. Não deu para ver direito. Vamos ver novamente no replay. Então, eles roubaram a bola de primeira. Aí a bola passou por todo mundo. Léo Ceará foi invadir na área. Sem chance para o Danilo Fernandes. Empatando o jogo em 1x1 aí. É, rapaziada. Mais uma vacilada feia da nossa zaga. Aí de primeira os caras deram o passe. Moledo. Não sei o que aconteceu com o Moledo. Tentou sair. Deixar impedido o zagueiro. O atacante dos caras. Não conseguiu. E os caras só empatam o jogo em 1x1. É, rapaziada. Resultado não muito bom. Se bem que fora de casa. Casa ponto vale, né? Mas é isso daí. Nossa equipe está melhor. Vamos que vamos. Acho que dá para buscar o segundo gol, hein? Está aí a equipe do Vitória com o Nixon. No finalzinho, no primeiro tempo. Cruzou. Léo Ceará. Rodrigo Dourado na marcação. A bola sobrou para Andrade. Neilton. Para fora. Perdeu uma chance espetacular o Neilton aí. Está aí. Nixon cruzou. Léo Ceará ainda dominou. Tocou. A bola sobrou aí. Cruzamento. E Neilton perde uma chance incrível para o Vitória. É, o Vitória apertando aí. A equipe do Internacional. Mas é isso daí. Vamos. Continuar atrás do segundo gol, hein? E acaba o primeiro tempo em Barradão. Um para o Vitória. Um para o Internacional. Guerreiro aos 22. Léo Ceará aos 34. Deixaram aí o deles. Está aí, ó. 50% a 50% de posse de bola. Três chutes a gol para cada. Um jogo igualzinho aí, ó. Nas estatísticas. Mas é isso daí, rapaziada. Vamos manter o pique que a gente está tendo aí. Nossa equipe está muito bem. E é isso daí. Em busca dos três pontos. E vacilou. Nico Lopes recuperou a bola. Foi levando. Mandou para a esquerda. Nico Lopes. Não acredito. Que gol perdido do Nico Lopes. Inacreditável. Futebol Clube Nico Lopes tirou muito do goleiro Elias. Até perdi a palavra aqui. Meu Deus. Que chance perdida, rapaziada. Tá aí, Neilton. Iago. Bela interceptação de Iago. Roubou a bola a equipe do Vitória. Danilo Fernandes. Que vacilada do Cuesta. Os caras recuperaram a bola, mas Danilo Fernandes mitou ali agora, hein. Rapaziada, vou mexer aqui na equipe. Vou tirar o Patrick. Colocar o Camilo. Meia atacante. Também vou tirar o Guerreiro. Apesar do gole, ele não está jogando muito bem. Deixa eu colocar o Jonathan Alves. Sem travanche. Tá certo. Qualquer coisa, eu faço mais alguma mudança no decorrer da partida. E é isso daí. Até aí. Saindo o Guerreiro e o Patrick. Entrando o Camilo e o Jonathan Alves. Vamos que vamos. Até aí. Primeira participação. Camilo. Jonathan Alves. Tocou para Camilo. Camilo chutou. Gol. Camilo. Na primeira participação. Ele e Jonathan Alves fazem uma linda tabela. Aí, ó. Os dois acabaram de entrar. E já aumenta o placar para o Inter. Camilo. Aprende aí, Nicolás. Como se tira do goleiro. Tá aí, ó. Novamente o gol. Camilo. Jonathan Alves. Tocou de primeira. Camilo. Puxou para a direita. E no cantinho esquerdo do goleiro Elias. Dois para o Internacional. Um para o Vitória da derrota. Tá aí, ó. Novamente a tabelinha. Jonathan Alves de esquerdinha. Tocou. Camilo. Só tirou. Dois para o Inter. Um para o Vitória. Tá aí, ó. Cabeleira. Camito. Dando a vitória. Novamente a equipe do Internacional. Dois a um. Segue o líder. Tá aí. O contra-ataque do Inter. Camilo vai levando a bola. Edenilson está da opção. Camilo vai levando mesmo assim. E falta em cima do Camilo. Camilo foi meio que fominha. Mas conseguiu arranjar uma falta perigosa. Será que machucou? Aderlan. Fez uma falta perigosa aí. Aí, ó. Juiz chamando a maca. Parece que machucou mesmo, hein. Tá aí, ó. Camilo. Parece que ele tocou na bola. Mas acertou o Camilo também. Juiz resolveu dar falta. Uma falta perigosíssima para a equipe do Internacional. Será que o Camilo tá em campo? Pra cobrar essa falta? Não. Tá em tratamento. Então, vamos deixar o Everton. Everton de canhotinha. Chutou o Everton. Que golaço! GOOOOOOOLAÇO! Everton. Camiseta. Camisa 33. Até perdi a fala novamente. Que golaço, hein. Pega lá, goleiro. 3 para o Inter. 1 para o Vitória. Olha. Que golaço, hein. Onde dorme a coruja. Everton. Camiseta 33. Agora sim acertei. 3 a 1 para o Inter. Segue o líder. Ou melhor, segue o Inter. Chupa a derrota. Jonathan Alves. Lançou para Nicoló. Nicoló chegando com perigo. Cortou o Benitez. Jogou pra canhotinha. Cruzou. Olha o gol, Everton. Gol! Novamente, Everton. Que jogadaça do Nicoló para o gol do Everton de cabeça. 4 a 1 para o Internacional em pleno barradão. Tá aí a equipe do Inter comemorando. A equipe do Vitória triste demais. Olha que jogadinha do Nicoló. Jogou pra esquerda. Driblou o lateral ali. Cruzou. Certinho para o Everton. Cabecear no canto baixo do goleiro Elias. 4 para o Inter. 1 para o Vitória. Que massacre fora de casa. Tá aí, ó. Novamente. Bela cabeçada do Everton. Voltando aí depois de dois jogos fora. Voltando. 2 gols. Que bela reapresentação do atacante Everton. 4 para o Inter. 1 para o Vitória. Segue o baile. E acaba o jogo. Sim. 4 para o Inter. 1 para o Vitória. O destaque do jogo Everton com dois gols. Depois de voltar aí de uma lesão. Que deixou ele afastado de dois ou três jogos. Não me lembro. Não me lembro direito. Mas é essa daí. Voltou com tudo. 4 para o Inter. 1 para o Vitória. Vão ver as estatísticas aí do jogo. 51 por cento de imposto de bola para os caras. 7 chutes a gols para a gente. 4 para eles. O jogo foi mais ou menos equilibrado. Nossa equipe se impôs um pouco a mais. Tá aí Everton. 7,5. Nico Lopes. Guerreiro. E Camilo também tiraram uma nota boa. Nota 7. É isso aí, rapaziada. Equipe entrosadíssima. Equipe muito bem no campeonato. Tá aí os outros resultados. O Flamengo empatou com o Grêmio. Um bom resultado para a gente. É, rapaziada. Os outros jogos aí. Se vocês querem dar uma olhada. É isso daí. Isoladíssimos na liderança. 4 pontos a mais que o vice-líder Palmeiras. É, rapaziada. Nossa equipe muito, muito, muito boa. Tá aí, ó. Iago melhorando. Como sempre. Cabeçada subiu para 68. William Potker subiu para 77. E o nosso próximo jogo é contra o Sport. Dentro de casa. Tá aí, ó. Recebeu uma oferta para ser técnico do Palmeiras. Sai fora. Camilo sofreu uma lesão. Parece que ele ficará sem jogar até maio. É, rapaziada. Parece que foi feia a mesma falta que o Camilo recebeu lá no gol do Everton, hein. É, rapaziada. Tá aí, ó. Inter aproveita a sequência de vitórias. Edenilson ansioso para o jogo contra o Sport. Da Alessandra não vai a lugar nenhum mesmo. Vai ficar aqui no Inter. Carreira de técnico. Ofertas de técnico. Palmeiras é oferta recebida. Jamais vou treinar um time sem Mundial. Isso serve para o Grêmio também, hein. Vamos ver aqui a situação do jogador. Camilo, cinco dias sem jogar igual o Everton. E é isso daí, rapaziada. As missões aqui, ó. Concluído e concluído. Bom, rapaziada. Nosso próximo jogo agora é contra o Sport. A gente vai jogar contra eles em casa. Um estádio beira-rio. Antes de entrar para a partida, vamos dar uma olhada aqui como vai estar a nossa equipe. Bom, a equipe ao todo está bem. Tirando o Guerreiro que está com a setinha um pouco para baixo. Não está totalmente. Mas dá para jogar essa partida tranquilamente. Vamos ver aqui o banco de reserva. Camilo machucado aí. Cinco dias fora. Vamos por o Jonathan Alves. Aqui no lugar do Luca. Por se acaso o Guerreiro jogar ruim. Jogar mal, né. Jogar ruim não existe. Jogar mal, a gente saca ele e coloca o Alves. Bom, o resto está ok. Marcelo Lomba. Bom, vou deixar aí uma votação. Vocês escrevem aí nos comentários se vocês quiserem. Danilo Fernandes ou Marcelo Lomba como titular. Aqui está como o Marcelo Lomba 75 e Danilo Fernandes 78. Por isso que eu estou deixando o Danilo Fernandes titular. Mas vocês vão decidir aí. Escrevam o que vocês quiserem aí e é isso daí. Sem enrolação. Próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Esporte. E é nóis. É o Inter pau no cu do Grêmio. Daí rapaziada. O estádio do Beira Rio. Internacional Esporte do Recife. Vamos encarar uma equipe enjoada, né? Equipe pequena, equipe enjoada. Sem menos precisar, né? O Esporte. Os torcedores de Esporte que assistem nós aí. Mas... É, é isso daí. Está aí, ó. Lotado. Beira Rio lotado. Mito Cuesta aí. Líder dos armes. E sem enrolação, vamos logo para o jogo. Começa o jogo. Vamos em busca da vitória. Mais três pontos para seguir na liderança. E é isso aí. É o Inter. Aí Zeca. Tocou para o Nico Lopes. Que lançamento para o Zeca. Cruzou, cruza essa bola. Aí Guerreiro. Fraquinha cabeçada de Guerreiro. Defesa do goleiro do Esporte. E olha o Esporte chegando com o perigo. Rafael Marques. Vamos Danilo Fernandes. Que defesa do Danilo Fernandes. Mito. Defesaça do goleiro Danilo Fernandes. É isso daí, rapaziada. Tomando sufoco aqui do Esporte. Não estamos conseguindo sair jogar. Sair jogando direito. Saiu, ó. Nico Lopes. Voltando o jogo. Equipe sem criação. Que desarmamento do Cuesta. Contra-ataque do Inter. Edenilson. Tocou Guerreiro livre. Livre de marcação. Guerreiro ele foi levando. Chutou. Na trave. Olha o rebote. Ah. Para fora. Que jogadaça. Começou lá atrás com o Cuesta. Tocou para o Edenilson. Guerreiro não estava impedido. Foi levando a marcação. Na trave. E no rebote. Everton passou rente a trave. Caraca. Que chance a gente perdeu agora, hein. Puta. Que pariu. Everton perdeu o gol. Sem goleiro. Rapaziada. Melhor chance do jogo aí. Para a gente. Quatro chutes a gols para nós. Um chute o gol deles. Segue dando a gente. Mas é isso aí. Sem desistir. A gente consegue um golzinho. Da equipe do esporte. Rafael Marques. Segunda vez que o Rafael Marques chega. Segunda vez com perigo. A marcação do Iago falhou novamente. Está aí. Os caras fizeram a tabelinha. Rafael Marques chutou. Bola para fora. 0x0. Está aí. Nicolau sozinho. Foi levando. Leva para dentro. Leva para dentro. Toca para o Edenilson. Ih. Tocou errado. Voltou. De letra. O goleiro defende. Foi fraca a letra. Guerreiro quase faz 1x0. Mas a bola continua com a gente. Está aí o Guerreiro. Patrick. Everton de primeira. Guerreiro. Defesa. Goleiro de novo. Que goleiro arrombado. Puta que o pariu. Meu Deus do céu, cara. Está aí o Edenilson. Contra-ataque do Inter. Guerreiro pediu. Para ele mesmo. Guerreiro. Cortou. Na esquerda. Quatro. Paolo Guerreiro finalmente abriu o placar para a equipe do Inter. Depois de tantos chutes a gol. Guerreiro finalmente faz o gol. Meu Deus do céu. E quantas chances que a gente perdeu para fazer um gol. No finalzinho do primeiro tempo. No apagar das luzes. Guerreiro. Guerreiro. Sai a jogada do Edenilson. Guerreiro pediu. Dominou. Cortou para a esquerda. Chutou sem chance de defesa para o goleiro Maílson. Bom, rapaziada. A equipe do Inter está jogando muito bem. Nossa equipe. Mas a gente está perdendo muito gol. Parecendo a vida real. Muito gol a gente está perdendo. Está aí. Que corte. E que chute de esquerda, hein. Paulo Guerreiro. 1x0. Matando todo mundo aí. Joga muito. Como diz o Leandro Damião. Joga muito. 1x0. E acaba o primeiro tempo. Logo depois do gol. O juiz já finaliza o primeiro tempo. 1x0. Com o gol do Guerreiro. Nos acréscimos. Agora. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu acho que não vou fazer mudança ainda. Mas está aí. É o número 7. Chute a gol. Contra 2. Os caras. 59% de posse de bola. Superior a equipe do Batista aí. 1x0. Vamos que vamos. A gente consegue fazer mais gols. Eu acho que a gente consegue, né. Porque tantas chances que a gente está perdendo. É isso daí. Vamos que vamos, rapaziada. Em busca de mais um gol e os 3 pontos. É o Inter. Vamos para o escanteio. Da Alessandro. Cobrando o escanteio. Cruzou o Jonathan Alves. Fiz. Prato. Fora. É o Loco Alves. Primeira chance aí, ó. Quase fazer o segundo gol do Inter. Bom, mas a equipe está jogando bem. Vamos manter o foco. Quem sabe fazer o segundo gol, hein. Tem que dar chance para os caras. É, o Sport cobrou a falta. Que que é isso? Edenilson. Que porra ele fez ali quase fazendo o gol contra os caras. Ih, já cobraram o escanteio rápido. E deixaram livre. Na trave. Tira essa bola daí, Zeca. Meu Deus do céu. Que perigo. A bola sobra para os caras ainda. Cruzou. Zeca novamente. Saiyau. Tocou para Everton. Everton lançou o Jonathan Alves. Dominou de esquerda. Golatou. 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 Dele mesmo. O rumito. É o Loco Alves. Que tinha tentado um voleio. Ele não tinha conseguido o gol. Mas agora que lançamento do Everton. Que passe magnífico. Tá aí, ó. O Loro. É o Loco Alves. Puta que pariu. Que golaço, hein. Dominou. Primeiro eu vou começar aí com a construção da jogada. Ele mesmo tocou de primeira. Everton devolveu também de primeira. Que belo domínio. Que belo gol de esquerda. 2 a 0. Alves. Que entrou no lugar do Guerreiro. Que tinha feito o primeiro gol. Tá aí, ó. Lançamento de primeira. Olha esse domínio. Que fez a bola dormir. E fez um golaço. 2 a 0 para o Inter. É o Loco Alves. Vocês que criticam ele aí, ó. Agora vocês ficam quietos, né. É, rapaziada. 2 a 0. 10 minutos para acabar o jogo. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa. Vamos que vamos. Boa coisa. Que desarme. E acaba o jogo. 2 a 0 para a equipe do Inter. Paolo Guerreiro aos 45. E Jonathan L. Loco Alves. Aos 81 minutos. Do segundo tempo. Rapaziada. Que jogo fez o Inter, hein. 2 a 0 contra o Sport. Que é uma equipe chata. Vocês sabem que é uma equipe chata. Quando o Inter joga contra um time de menos expressão. Vocês sabem como é, né. Tá aí, ó. Posse de bola. 56% de posse de bola para a gente. 14 chutes a gol contra 3 dos caras. Nossa equipe foi muito superior. Tá aí. Paulo Guerreiro. 7 a 0. Foi eleito o melhor do jogo. Dona Alves que entrou também. 7. Fez um gol. É isso daí. Vamos que vamos. Vamos ver os resultados dos outros jogos. Tá aí, ó. 2 a 0 para a gente. Grêmio empatou. Paraná ganhou do Santos. Palmeiras ganhou o Clássico contra o São Paulo. Tá aí. Flamengo 4 a 2 no Atlético Mineiro. É, rapaziada. Então, dá uma olhada aí se vocês quiserem passar o vídeo para dar uma olhada. Tá aí. A classificação. Tame Invicto. 6 vitórias em 6 jogos. Isso daí. 6 vitórias. Nenhum empate. Nenhuma derrota. 10 de saldo de gols. 18 pontos. É, rapaziada. Estamos jogando fino da bola. A equipe do Inter tá muito bem. Iaga está melhorando. Rodrigo Dourado subiu para 76. E nosso próximo jogo é contra o Santos. O jogo que vai ficar próximo vídeo. Tá aí, ó. Zeca. Parece estar ficando mais popular e cada vez mais torcedores estão vindo ao estádio para vê-lo jogar. Bom, só se for no videogame, né? Porque na vida real ele nunca joga. Uma oferta por D'Alessandro foi recebida. Mas já vamos recusar, né? Mano, negociação. Meu time. D'Alessandro, D'Alessandro. Tá aí. 83 milhões. Não. Não tem como vender o D'Alessandro não, vai. Não tem como vender o D'Alessandro. É impossível. Interrompi as negociações. Vamos ver aqui o jogador que eles acharam. Jogadores observados. Vidya, do Boca Juniors. Não conheço. Marlon, lateral esquerdo. Dourado. Godoy. E o Paquetá. Bom, é isso daí. Bom, rapaziada. É isso daí, ó. A Internacional aproveita as sequências de vitórias. Astro. Zeca, né? É isso daí, se vocês quiserem dar uma olhada aí nas notícias. Nossa próxima dobradinha é paulista. Santos e Palmeiras. Santos em casa. Palmeiras fora. Tá aí, ó. Classificação pro gols. Everton em primeiro. Junto com Guilherme e Maicon. Quatro gols cada. Cada. E é isso daí. Próximo jogo. Santos e Palmeiras, como eu já falei. Fiquem bem aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. E vocês já sabem, né? Pau no cu do Grêmio. Pau no cu do Grêmio.